Oi, ele é o Supremo Senhor Pra quebrar as fronteiras da dor com a paz Natal, 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 Natal Hoje é nascido o Rei de Israel Natal, 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 Natal Hoje é nascido o Rei de Israel De Maria nasceu Em Belém de Judá Foi, ele é o Supremo Senhor Pra quebrar as fronteiras da dor com a paz Natal, 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 Natal Hoje é nascido o Rei de Israel Natal, 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 Natal Hoje é nascido o Rei de Israel De Maria nasceu em Belém de Judá Foi, ele é o Supremo Senhor Pra quebrar as fronteiras da dor com a paz Natal, 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 Natal Hoje é nascido o Rei de Israel Natal, 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 Natal Natal, Natal